Sentiu o clima? O negócio é esse, você começar o ano fazendo exercício e aqui na ErgoCiclo você encontra todos os aparelhos que você precisar, você coloca na sua casa, então na sua academia. Exatamente, ele é pequenininho, é uma espelha elétrica que tem duas velocidades e cai, ele tem a parte de pranchas abdominais pra quem nesse Natal ganha uns quinhinhos a mais. Com certeza, com certeza comeu demais. De pranchas abdominais, tem os multi-exercitadores. Me fala uma coisa, Mônica, tudo fabricação própria da ErgoCiclo? É só você ligar que nós entregamos na sua residência. Ligou, faz o seu pedido por telefone e nós entregamos na sua residência. Todos os equipamentos que você precisar pra fazer ginástica, você encontra aqui na ErgoCiclo com certeza, tá? Olha só, aqui tem o remo. O remo, o multi-exercitador, isso é uma academia de casa, né? Bom, pra quem tem o... Essa daqui é a mecânica, vamos ver como é que funciona. Opa, op, é assim, tá? Isso, exatamente. A parte do ICF, pra quem quer trabalhar a parte do bumbum. E as bicicletas, né? As bicicletas ergométricas que são famosas aqui da ErgoCiclo. Exatamente. E a Mônica tá fazendo uma promoção especial pra você comprar a sua bicicleta, levar pra sua casa, colocar no seu quarto, ficar com o corpo inteirinho, tá? A bicicleta ergométrica com velocímetro. Quanto tá saindo, Mônica? Com velocímetro você pode pagar 4 milhões, ou em duas parcelas, ou em qualquer cartão de crédito. É o preço da bicicleta. Agora, se você fizer o seguinte, se você pagar em cheque o dinheiro, você vai ter um descontão especial aqui da ErgoCiclo. Você vai pagar só 3 milhões. 3 milhões, exatamente. Então o lance é esse, né? Vim comprar sua bicicleta ergométrica aqui na ErgoCiclo. E tem essa daqui, que é a bicicleta sem velocímetro. Qual o preço dela? Essa daí tá 3,5. Tanto no cartão, como em duas parcelas. Se você pagar a dica, você tem um desconto, sai 2,5. 3 milhões e meio no cartão, ou então... 2,5. Dois pagamentos. E 2,5 se você pagar em cheque o dinheiro. O lance é a ErgoCiclo e pra você ficar em cima nesse verão. A promoção vai até o próximo sábado com esses preços, né? Exatamente. Eles não abrem domingo aqui, mas de segunda a sábado estão abertos. Fica na Rua Pascal 162, no Brooklyn. Fica atrás da Jota Pets, Avenida Santo Amado. Telefone é 543-665-4 e outro. 543-668-4 e 240-9600. Ah, tá certo. Então é a ErgoCiclo e pra você se exercitar nesse verão. Música